Jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos vocês estejam bem. E antes de começar, vamos para o aviso de sempre. E as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina esse fim de química fundamental para a engenharia química, facultando aos alunos o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante esperança de manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa a autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avise que eu removo na edição. Muito bem, crianças, vamos começar hoje propriamente um curso de química fundamental. E vamos começar falando sobre metodologia científica. Claro que existe aí, como diriam os professores meus lá em Fortaleza, nós temos aí um padraismente, né, no sentido que existia antes da implementação da metodologia científica na pesquisa. Então, vamos lá começar. Então, vamos, vamos aqui, como diria a Dilma, adentrando no tema da ciência química e suas origens, e que a química, como conhecemos hoje, a palavra química, ela vem de uma mistura de grego com árabe, que é a alitmia, que foi traduzida posteriormente como sendo a ciência egípcia. Nós estamos falando aqui em torno de estudos de paleontologia, melhor dizendo, em torno de 1930. Então, nós temos aí muitos e muitos estudos dessa época, e sempre uma coisa muito interessante, e que o termo, a ciência egípcia, foi cunhada a partir daí. Claro que já se sabia o que era química muito antes disso, mas só que nós estamos falando da origem da palavra, que foi justamente da alitmia. E, desde o início do mundo, todas as culturas já teorizavam sobre o que seria a matéria e a sua composição, que é justamente o último da química. Então, nós temos os filósofos gregos que já falavam sobre a matéria, e seus conceitos que são hiperteóricos, até mesmo os árabes e os asiáticos. E, claro, nós estamos falando aqui de um período, de certa forma, um período pré-medieval, mas, a partir do século XIV em diante, com o fim da Idade Média e com o humanismo, dos séculos XV e XVI, começaram a ter, digamos assim, um revival da cultura pagã. Então, nós temos aí, entre os árabes e asiáticos, até mesmo no Ocidente, nós tivemos aí os conceitos que flertaram com o misticismo. Então, a alquimia, que vem, como o nome já sugere, alquimia. Então, a própria alquimia, por si, já é uma consequência desse misticismo que eu falei para vocês. Porém, olha só que coisa interessante. Vocês estão vendo aí, à esquerda, um quadro de uma obra alquímica do século XV, 1400 e alguma coisa. Então, o alquimista aí fez algum elixir. Só Deus sabe o que é que se tinha dentro desse troço. Mas, o que eu quero mostrar para vocês é justamente uma coisa que é semelhante ao que nós temos hoje. Verifiquem, então, verifiquem isto daqui, ó. Verifiquem esse frasco aqui. Observem, esse frasco é muito comum, é muito parecido com os balões volumétricos que nós utilizamos no laboratório. Tem praticamente, claro que não vai ter o mesmo formato, porque nós vamos ver mais adiante que os balões volumétricos possuem uma configuração exata de volume. Então, eles são calibrados a ter aquele volume a uma dada temperatura. Mas não deixa de ser curioso observar que os alquímicos, apesar de não ter uma ciência química tão complexa ou tão abrangente como temos hoje, mas, de qualquer maneira, aproveitaram para fazer algumas coisas interessantes com o próprio respeito do frasco. Então, o frasco, onde tem lá a substância alquímica, que, inclusive, é uma coisa que perpassa a literatura, então, você tem o empláforo dos males do mundo, ou você tem, ou até mesmo você tem a tal da cloroquina, que vai salvar toda a humanidade, até salvador no cotovelo. Então, não deixa de ser curioso essa comparação de algum míquido, ou algum elixir, ou alguma solução, alguma mistura, ou coisa que o valha, irá simplesmente acabar com os problemas à Terra. Então, observe que, seja no período medieval, seja no período pré-medieval, seja no período atual, os problemas da humanidade sempre foram iguais. E aí, apesar do alquimista não ser exatamente um químico, propriamente dito, não há como não mostrar essa semelhança com as vidrarias que, à época, eram produzidas. E também, se vocês se aventurarem mais na história da química, vocês vão ver que muitas coisas que nós utilizamos hoje, de vidraria, de maquinaria mais simples, também foi baseada no que se fazia na alquimia. Então, isso aqui é um registro interessante, que eu achei muito interessante mostrar isso para vocês. Muito bem. Obviamente que existe uma atenção muito grande à Grécia Antiga, porque, de certa forma, nós tivemos ali o berço do pensamento. Então, dentro da história do pensamento, o que se tem registro é justamente lá na Grécia. E, claro, na Grécia Antiga, como não podia deixar de ser, discutia-se muito sobre a matéria e a sua composição. Então, o próprio termo matéria faz referência a uma palavra latina, mãe, ou seja, mater. Portanto, matéria é a ver com mãe e, por sua vez, está relacionada à reprodução. Ou seja, havia uma mistura entre o racionalismo, quer dizer, onde você colocava a razão absolutamente por todas as coisas, e o fideísmo dentro da polis grega. Claro, nós não estudamos uma aula de história, mas não estudamos uma aula de química, mas não tem como não trazer esses elementos históricos dentro da nossa aula. Como todo, nós já vimos alguma vez na vida que a polis grega surgiu justamente pelo espírito gregário das pessoas naquela região. Então, começou a formar a cidade e o estado, começou a formar tudo aquilo que nós já vimos, que nós já sabemos desde sempre. Há muitos livros interessantes sobre o conceito da matéria na Grécia Antiga, e também nós vamos ver, de forma rápida, nessa aula, que se conecta com outros lugares do mundo, como locais pouco óbvios, tipo Índia, China, a região da Eurásia, essas coisas, como vocês podem perceber, como nós temos a mesma origem, nós nascemos todos humanos, nós temos também as mesmas tendências. E é importante mostrar isso para vocês, porque todas essas coisas permitam também a nossa vida. mais uma vez, não há como não traçar um paralelo com o que nós fizemos atualmente, e eu acho que não há muito o que falar em relação a isso. Então, nós temos o racionalismo, temos o fideísmo, que existem tantas formas diferentes, e que podem, para o bem ou para o mal, fazer muita coisa ruim. Portanto, voltando à aula, em relação à matéria, então, o que significa dizer isso? Se matéria tem a ver com os corpos existentes, então, matéria é tudo aquilo, a partir do qual a coisa é feita. Então, desde as coisas visíveis, dentro do nosso universo, até as mesmas coisas invisíveis, como o ar e tantas outras coisas. Então, segundo Leucipe e Demócrito, a matéria era composta de partículas indivisíveis, chamadas de átomos. Então, mais uma palavra grega, ar é justamente um prefixo de negação, e thomos é uma é uma outra palavra grega que representa partícula. Ou, perdão, partícula não, divisão. Não consigo apagar. Então, significa divisível ou divisão. Então, o que significa dizer que nega ser divisível àquilo que é indivisível, ou seja, átomos ou indivisível. Aristóteles, Aristóteles, mas ainda continuando, falando sobre a parte histórico-filosófica da química, o Aristóteles, baseado em filósofos gregos anteriores a ele, como o próprio Empédocles, afirmava que as coisas existentes possuíam uma substância e, por conta disso, caracterizavam a sua existência. tanto a matéria que ele já sabia possuir átomos e sua forma natural vai definir a substância dessa mesma matéria segundo o pensamento de Aristóteles, surgindo aí a teoria dos cinco elementos, fogo, terra, ar e éter. Éter aqui faz referência às substâncias que são, faz referência às substâncias que são, digamos assim, mais voláteis. Então, éter, vocês vão ver lá na química orgânica, éter é uma substância na composto orgânico que tem esse grupo funcional e é característico de ter uma alta pressão de vapor porque eles não conseguem interagir com outras moléculas de éter. Então, sempre é uma coisa, quando você fala de éter, sempre é uma coisa que é muito, que é um vapor, que é um, que é uma, uma coisa nebulosa, certo? E no atomismo clássico, embora sendo descrito inicialmente na Grécia Antiga, na Antiga, como eu havia falado para vocês, outros povos do Oriente já descreviam o átomo de forma semelhante a Demócrito Leucipo, como eu já havia dado a vocês. Nós temos os escritos alquímicos, principalmente na Índia e na Pécia, hoje, Arábia Saudita, toda aquela região do Oriente Médio, já se falava da matéria contendo subpartículas indivisíveis com uma linha de raciocínio semelhante à Demócrito Leucipo. Também, dentro da China, nós tínhamos, na enxerga antiga, na China Imperial, também se fala muito disso. ou seja, mesmo em regiões distantes e incomunicáveis, nós estamos falando de um período absurdamente antigo, o ser humano sempre pensou da mesma forma por muito tempo. E, hoje em dia, como sabemos da ideia do atomismo, justamente pela poesia de um filósofo chamado Lucrécio, chamado Derrerum Natura, quer dizer, sobre a natureza das coisas, que é um dos textos clássicos da história do pensamento que também foi muito estudado durante a Idade Média. E, convém dizer que, na Idade Média, justamente por isso, começou-se a aprofundar muitas coisas sobre alquimia. E, uma delas é uma coisa chamada de Hermes Trimegistro, que é um livro que trata sobre toda a parte alquímica, uma chatice de ponta a ponta difícil só de entender, mas foi traduzido por um humanista italiano, esqueci o nome dele agora, mas então o que acontece é que nós temos esse interesse sobre a sobre a composição da matéria, quer ser de uma forma lógica, racional, pré-científica, porque haviam cientistas, mas dentro das limitações da época, dentro da química, e também dentro das outras áreas, como física, matemática, ótica, e assim por diante. Então, o que acontece é que, como somos humanos, nós temos mais ou menos os mesmos interesses, de certa forma, e querendo ou não, a gente tem ali uma linha de pensamento que é um fio que conecta todos nós ao longo da história da humanidade. Então, nos anos seguintes, na verdade, nos séculos seguintes, haveria descoberta de alguns elementos e compostos químicos, bem como a produção das mais diversas quantidades de produtos, como vinho, pólvora, tintas, processamento de vidro e tantas outras coisas. Então, a química, no século XVII em diante, assim como outras ciências da época, como matemática, física, economia e tantas outras, tiveram um forte impulso baseado no conhecimento anteriormente adquirido. Então, por isso, sempre se fala, que é uma frase de Santa Gostinho, sobre montar nos ombros de gigante. Então, nós temos aqui essa figura que representa bem isso. então, nós já temos alguém anteriormente a nós que já teve toda a... que teve toda a... antes de nós teve toda a experiência, então, não é por isso que o experimento tem esse nome, porque você vai experimentar tal método XYZ e aí o que acontece é que, como já houve gente antes de nós que já estudaram tudo isso, nós vamos utilizar esse conhecimento para ou melhorar ou para expandir esse conhecimento. Por isso, se fala tanto justamente nesse período nesse período no início do renascimento justamente sobre estar sobre os ombros de gigantes. Então, o que a gente pode resumir dentro da ideia, por exemplo, dentro da ideia de átomo desde antigamente até agora? É justamente imaginar que o átomo é como se fosse uma cebola porque ela possui várias camadas. Então, vai existir, segundo o pensamento grego, vai existir uma certa camada de cebola que ela é per si indivisível. E é justamente essa partícula minúscula indivisível com sua substância característica que vai definir a matéria como tal. Então, como a cebola possui a sua substância característica que é assim a caracteriza, então, a matéria da cebola gera uma cebola. Os átomos cebolais, digamos assim, os átomos da cebola constituem a matéria que dão a essa substância, a esse composto, a essa substância, quer dizer, cebola. Se a gente pensar aí, se nós saltarmos mais de 3 mil anos, nós vamos chegar justamente na concepção moderna na concepção atual de átomo, em que nós temos o núcleo que é composto de subpartículas e subpartículas atômicas em volta de uma eletrosfera, ou seja, de um espaço onde elétrons estão disponíveis que também é uma subpartícula. então observem que, apesar das ideias serem diferentes, nós temos o mesmo núcleo que é justamente uma partícula que nos vai permitir criar todos os compostos existentes no nosso universo. Então percebam que a ideia de átomo não é uma ideia de todo. concluindo, o que a gente pode resumir em relação à metodologia grega de atomismo? Claro que nós vamos falar do atomismo em si nas próximas aulas, mas eu acho interessante a gente chegar à conclusão. Então, a primeira coisa que a gente pode aproveitar da metodologia grega da observação da matéria é justamente a observação do fato. Então nós estamos vendo uma determinada substância, o filósofo grego olhava para a montanha, olhava para as nuvens, olhava para as pessoas, olhava para tudo que tinha ao seu redor e começava a ver a descrição do fato. Portanto, ele observava, ele mentalizava aquilo com a inteligência dele e aí havia a descrição. Descrição aqui não é necessariamente uma descrição escrita, no caso clássico é que Platão não deixou nada escrito, mas sim quem escreveu tudo foram os seus discípulos. E, como nós temos a observação e a descrição, nós temos também a meditação, ou seja, o raciocínio sobre o fato. E quando se juntam determinados pensamentos em que existe uma concatenação lógica, nós chegamos à conclusão dessa meditação. Vocês vão perceber que essa metodologia não difere muito que nós temos hoje da metodologia científica. que, baseado nessa metodologia grega, nós tivemos adição de mais algumas coisas, como a própria, como o tratamento de dados, como a apresentação deles e também nas conclusões lógicas desses dados que podem representar alguma coisa. Certo? Então, pergunto para vocês se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento antes da gente continuar. Tudo bem até aqui? Vocês têm alguma coisa a perguntar? Professor, você costuma cobrar esse tipo de coisa em prova ou não? tipo as origens e tal? Bom, nós estamos no primeiro, na primeira parte do, do, da matéria, né? Então, então, obviamente, né, vai, é importante que você saiba disso. Como eu ainda não sei como é que vai ser a prova, assim, de conteúdo, a ideia é que vocês pelo menos saibam do que se trata, né, e saibam do que nós estamos falando aqui. Então, vocês vão perceber que é uma coisa que vai se repetir no longo do semestre, é que apesar dessas coisas serem, né, de histórico e tudo mais, né, que nós falamos, também a gente vai, em prova, em atividade, falar disso também, tá? Então, é uma coisa que não vai ser descartada, tá bom? mais alguma coisa, gente? O Aron perguntou, foi quem mesmo que mudou o conceito dos quatro elementos para a tabela? Ih, rapaz, aí tem aí uns dois mil anos de diferença, né, porque, na verdade, eu teria dos quatro elementos, né, é uma teoria puramente observacional, né, porque os elementos, né, que os gregos conheciam à época eram justamente terra, fogo, ar e água e o éter, né? Quando houve o crescimento da ciência depois do século 16, em que se falou mais sobre vidrarias, né, se teve uma metodologia bem mais, digamos, a metodologia mais exata, então, começou-se a mudar o conceito de elemento, então, em vez de encontrar somente água ou ar ou coisas assim, você encontra outras coisas, como metais, distâncias orgânicas e assim por diante. Então, esse salto que você me pergunta, dos quatro elementos até a tabela periódica, durou aí pelo menos 2.500 anos. Então, e claro, vai ter aí, nós temos muita história para contar desse ponto até hoje. inclusive, inclusive, nós vamos, na próxima aula, falar sobre como que os gregos entendiam o que era elemento. Então, tem muita coisa para falar nesse intervalo, certo? E sim, não foi somente com uma pessoa, foram centenas, milhares de pessoas que também contribuíram com o entendimento de elemento que nós temos hoje. Tá? mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Muito bem. Então, vocês já sabem, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem me interromper à vontade. Continuando. Então, quando nós vimos nos slides anteriores o que nós chamamos, que na verdade, que eu chamei de metodologia grega, ou seja, eu pude ver mais ou menos, eu pude abstrair como é que é a forma de pensamento deles. de metodologia grega, e agora, vamos pensar como que eles faziam o raciocínio, como é que eles faziam a concatenação de ideias. E, essa concatenação de ideias nós chamamos de raciocínio lógico. Então, é um ramo da matemática que estuda as relações de causa e efeito dentro de alguma sentença. Então, nós temos lógica na matemática, mas também nós temos lógica na filosofia, lógica nas letras, em português, e assim por diante. Então, dentro do conceito da lógica matemática, nós temos três tipos de raciocínio lógico. O primeiro é o dedutivo, onde existe uma regra pré-estabelecida, onde nós temos uma coisa chamada de premissa. Então, o que é a premissa? é a ideia primeira de um dado argumento. Então, o argumento é aquela coisa que eu vou expressar em relação a uma observação. Então, o método dedutivo é onde existe uma regra pré-estabelecida, cuja premissa inicial é utilizada até chegar a uma conclusão. Então, o que é que significa dizer isso? Nós temos a regra pré-estabelecida na seguinte frase. Quando chove, a relva fica molhada. Então, essa aqui é justamente a regra. Portanto, dentro da observação que se faz no ambiente, quando chove, a relva fica molhada. Então, hoje choveu, então, para a conclusão, a relva está molhada. porque a causa do molhamento da relva é a chuva. Então, se eu observo a chuva caindo e eu tenho uma relva do meu lado, eu já posso deduzir, ou seja, eu posso já concluir que a relva vai estar molhada. Então, esse é como se faz um pensamento dedutivo. Nós temos também o método indutivo, onde a regra é determinada pela observação e aprendizagem dos exemplos como a conclusão de premissa. Então, na verdade, é uma coisa inversa ao método dedutivo. E, para exemplificar, nós vamos dizer assim, a relva ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, qual vai ser a nossa premissa? É justamente a relva que ficou molhada em todas as vezes que choveu. Então, qual a conclusão que eu tiro dessa frase? Então, se chover amanhã, a relva ficará molhada. Por quê? Eu observo que quando chove a relva fica molhada, que é o método dedutivo, que eu fui exemplo dedutivo, e agora eu já posso pensar que já observando que a relva ficou molhada por todas as vezes que choveu, então, se chover hoje ou se chover amanhã, a relva também ficará molhada. Então, percebam que nós temos aqui uma inversão de metodologia, mas ambos chegam à mesma conclusão. E a terceira é justamente chamada adutiva ou abdutiva, onde a premissa é determinada a partir do uso da conclusão e a regra para defender que a premissa poderia explicar essa mesma conclusão. Exemplificando, nós temos a seguinte regra, quando chove a relva fica molhada. Então, essa é a regra ou a premissa. Então, eu não sei se choveu ou não, mas observe que a relva ficou molhada. Então, se quando chove a relva fica molhada e se observa então que a relva está molhada, qual a conclusão que eu tiro? Então, deve ter chovido. Então, nós temos aqui uma premissa maior que é quando chove a relva fica molhada. Quando nós temos uma premissa menor nós temos o que? A relva está molhada. Conclusão? Então, deve ter chovido. Então, é isso que a gente tem coisa de quando a gente fala sobre raciocínio lógico. Claro que isso aqui vai ser desenvolvido ao longo do curso. Vocês terão também curso de metodologia de trabalho científico. Vocês vão falar e com certeza o professor vai falar bastante coisa desse assunto. Certo? dúvidas, perguntas, questionamentos. Todo mundo ficou com dúvida do que significava a relva, não é? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Uma pergunta? Uma coisa que vocês gostariam de comentar? Podemos continuar? Sim, professor. Sim. Tá bom, então vamos embora. Muito bem. Então, existe uma forma de você concatenar essa forma existe uma forma para você concatenar essas ideias que é chamada de silogismo, que é um termo que foi criado por Aristóteles para chegar à conclusão deduzida a partir das premissas. Segundo ele, a argumentação lógica é perfeita. Então, o silogismo é um tipo de argumento dedutivo. como vocês podem perceber, como ela parte da premissa, então ela é dedutiva. Onde três proposições declarativas, quer dizer, três frases, são enunciadas e elas se conectam de um modo que a última frase é uma conclusão lógica das duas anteriores. Então, quais são essas frases? Uma premissa maior, uma premissa menor e a conclusão. Então, nós temos dentro do silogismo alguns exemplos. Exemplo 1. Todos os seres racionais são mortais. Então, essa aqui, nós já sabemos que essa já é a premissa maior. Por quê? Professor, você está gravando a aula mesmo? Estou. Ah, porque não está aparecendo que está gravando. Você está gravando pelo YouTube, não é? Não, 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 eu estou gravando pelo OBS Studio. Ah, tá. É porque, como eu falei, não sei se eu falei para vocês, mas é que o Meet, ora permite, ora não permite gravar. Então, uma das professoras falou que é porque vocês usam o mesmo link, daí por isso buga às vezes o negócio de poder gravar e não. Mesmo link de que? Por isso que ela, mesmo link da sala sempre. Não tem nada a ver. Ela falou, aí toda vez que a gente vai para a aula dela, a gente pega um link diferente, entendeu? Ela disponibiliza um link diferente toda a aula. É porque é o seguinte, é porque tem um, na verdade, foi a dedução dela. Não, 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 mas escute, é porque assim, você tem dentro do Google Meet, na verdade, é um conjunto de várias coisas, né? Um pacotão do Google de várias ferramentas de transmissão online, né? Então, o que acontece é que algumas ferramentas não estão disponíveis na forma gratuita, certo? Porque você paga lá, acho que é R$19,90 ou R$29,90 por mês e você tem acesso a uma quantidade... Então, você pode utilizar com a assinatura do Google, você pode utilizar as ferramentas que eles disponibilizam, né? Então, acho que a jovem em questão aí, talvez não conheça o OBS Studio, mas não existe somente ele, né? Então, o OBS Studio eu utilizo desde a época que começou o E-Arte, aqui na UFIS. E também é porque eu fiz um curso, né, de preparação para isso, apesar de eu já ter atuado na internet, né, fazendo vídeo-aulas, mas isso aqui é uma forma completamente diferente, certo? É só questão de metodologia mesmo, né? Eu particularmente não vejo sentido nisso, mas ok, né? Se é a melhor forma para a jovem, né, não tem problema, certo? Na verdade, é só a forma que você vai utilizar essa, a gravação da aula. Pois é, aí é outro problema, né? E quando você faz a gravação do Meet, você precisa compartilhar para os alunos, né? Quando você faz a gravação, você pode configurar o Meet para você espalhar para todos que estão na sala, né? Então, sabe, sei lá, por que que não foi, né? Professor, da forma que tu faz, fica bem mais fácil de assistir pelo YouTube. É, mas a ideia é justamente essa, né? Facilitar a vida de vocês. Então, é isso. Então, é importante que vocês deem o feedback para a gente também e até se vocês souberem alguma coisa legal também, fique à vontade para falar, né? Estamos aqui para aprender também, né? Não é que a gente é professor que a gente vai saber de tudo, né? Tá bom? Bom, gente, onde é que eu parei, hein? Falou tanta coisa aqui diferente, né? Eu estava em... em... Bom, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, podem me interromper sem problema, tá? Então, voltando, eu estava falando sobre o que era a premissa maior, né? Então, é isso aí. Então, o que é que significa dizer que todos os seres racionais são mortais? Porque é uma coisa que é comum a todos nós. Nós somos seres racionais, porque nós utilizamos a razão, né? Uns mais, outros menos, mais os seres racionais são mortais, porque um dia a gente vai, como diria o muçulte, vai se empirulitar do mundo, né? Então, isso é uma coisa que é factível com todos nós. Então, por isso que é uma premissa maior, ou seja, uma premissa que abarca toda a existência sem exceção. uma outra coisa também é a premissa menor. Então, o que significa dizer a premissa menor é todos os filósofos são seres racionais, porque o filósofo é o profissional do pensamento, então, é o ser humano que vai aplicar a metodologia de pensamento para diversos problemas da vida. E filósofo é um ser humano, portanto, ele está, ele está dentro do conjunto dos seres racionais, por isso nós chamamos de premissa menor. Então, se nós temos a premissa maior todos os seres racionais são mortais e a premissa menor todos os filósofos são seres racionais, com a conclusão que a gente tira, todos os filósofos são mortais. Então, esse é um tipo de silogismo, é um dos tipos de silogismo, não existem muitos outros, mas a gente não vai colocar aqui por conta da falta de tempo, também, porque vai virar uma aula chata para cá. Um outro exemplo de premissa é justamente essa daqui, todos os sais contendo nitrato são solúveis em água, isso é um fato químico, ou seja, qualquer nitrato tem uma altíssima solubilidade em água, isso acontece com qualquer nitrato. O nitrato de sódio é um sal, como o nome já sugere, que contém nitrato, porque o nitrato de sódio faz parte do conjunto dos sais que contém nitrato, portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Nitrato de sódio é solúvel em água, e isso é um fato experimental. Uma outra coisa importante são os princípios da identidade e da não contradição. O que significa isso? O princípio da identidade diz que o ser é aquilo que ele é, ou seja, uma pedra é uma pedra, um queijo é um queijo. Já o princípio da não contradição diz que o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias, por exemplo, uma pedra de calçamento, um paralelopípedo, um paralelopípedo de calçamento não pode ser um pedaço de queijo e se inversa. Nenhum pedaço de queijo pode ser uma pedra de calçamento. Então, em termos assim de raciocínio lógico, pensamento, é isso. Então, vamos ver aqui as perguntas. Pergunta boa do Aaron. O silogismo pode ser absoluto? Meu João, você quer que se dizer com absoluto de não ser refutável, isso? Você não conseguir contradizer? Fala aí, para nós. Estou tirando aqui o que está esquentando. mas aí, Aaron, o que é que se dizer com absoluto? Para aí, para nós. Professor, eu acho que é porque se aplica em todos os casos mesmo. Ah, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. vocês já perceberam que isso é uma coisa que já passeiou e passeia na vida de todos nós, não é? Então, sem sombra de dúvidas, sim. Ele falou aqui, tipo, na química tem elementos que ao misturar perdem características que tinham sozinho. Perfeito. e, por sinal, nós vamos falar disso também, quando a gente tratar de compostos inorgânicos. Perfeito, é o seu exemplo, o sódio e o cloro. O sódio é altamente reativo e o cloro também é altamente reativo. então, de fato, nós temos aí na formação do cloro de sódio, nós temos aí a perda da altíssima reatividade dos dois elementos, porque eles vão se juntar de uma forma que eles vão liberar muita energia, uma reação que libera calor, e essa liberação de calor é compensada por uma altíssima estabilidade, então, nós deixamos de ser muito reativos para ser um composto sódio composto único. então, isso acontece de fato, mas, o que isso tem a ver com o silogismo? Ó, hum, ó, se você quiser, fala no microfone, macho. Bom, enquanto ele está escrevendo, alguém mais tem alguma pergunta? o cloro é mortal, o sódio é mortal, se misturar vai ser mortal também? Ah, entendi. Bom, depende, né? O cloro de sódio, ele é um composto necessário para a gente, né? porque, é, tanto o, o zinho cloreto quanto o zinho sódio são importantes na nossa regulação homeostática, né? Então, o cloreto, né, vai utilizar, e ser utilizado no nosso organismo para fazer o gás, ele é feito de uma solução de ácido clorídrico. e o sódio está relacionado também com a transmissão neuronal e também com o movimento muscular, né, bomba de sódio e potássio. Já nessa relação que você falou do cloro ser mortal e do sódio mortal também, depende, né? Às vezes, a torra sócínio lógico não basta, é preciso que você desenvolva mais essa observação. Então, se vocês já observarem, se vocês já perceberem, quando nós temos uma situação em que não é necessariamente lógica, você precisa manter esse silogismo, mas colocando aí muito mais coisas, né? Então, como já dizia o Paracelsus, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, da mesma maneira, você não pode deixar absolutamente comer sal, mas também você não pode se banhar com um quilo de sal todo dia para amanhã. Então, é isso, né? O paracelsinio lógico é útil para a gente possa concatenar as ideias, né? Então, na verdade, o que você está fazendo é o inverso, né? Você pegou uma coisa que seria relativamente pontual e aplicou o silogismo. O que, na verdade, o que você precisa observar é como que acontece quando eu coloco os elementos em contato entre si. Entendido? Uma coisa, gente, vamos continuar. agora falando propriamente da metodologia científica. Então, nós temos três cabocos, um francês e dois ingleses. Nós temos o René Descartes, nós temos o Francis Bacon e o Isaac Newton. Claro que teve muita gente antes deles que trataram também sobre metodologia científica, mas o mérito maior da sistematização e da escrita sobre isso foi justamente o de René Descartes. Então, Descartes era matemático, Francis Bacon, se eu não me engano, era primeiro-ministro do Reino Unido e o Newton não era exatamente um físico. Ele fazia parte de umas sociedades alquímicas. Na verdade, uma das coisas que ele escreveu foi justamente sobre a mecânica clássica. Ele não era exatamente um físico. Naquela época, quando alguém estudava ciências naturais, que abarcava tudo, medicina, química, física, biologia, era chamada de filófilo natural, ou seja, o ser que pensa, o ser que raciocina em relação aos fatos da natureza. Então, como é o processo da metodologia científica? Primeiramente, nós temos a observação experimental. Vamos pegar o exemplo do árabe. Nós temos sódio, que ele é extremamente reativo, pega fogo, se você jogar em água, explode, gera hidrogênio. Você tem um cloro, que foi o primeiro elemento químico utilizado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Ele é um bicho violentamente reativo, forma radical livre, com oxidante de amulétrica, muito perigoso, a armaria. No Brasil, você tem poucas empresas que fazem a produção de cloro, são pouquíssimas, e você precisa ter todo um aparato completo para que você não tenha acidentes. Então, a pergunta que se faz é, o que acontece se eu juntar sódio, que é altamente reativo, com cloro, que é altamente reativo. E é justamente a formulação de uma questão baseada na observação. Então, exatamente isso que eu perguntei. O que acontece quando eu juntar cloro e sódio é justamente a segunda etapa. E a terceira etapa é quando nós formulamos uma hipótese. Então, você pensa, bem, eu tenho um sódio, que é um metal, eu tenho um cloro, que é um não metal. Então, a primeira coisa que a gente vai ter é um composto que não é, um composto que vai possuir metal e não metal. A primeira coisa que a gente pode fazer. A segunda coisa é fazer, pensar, né? Esse composto não terá uma ligação simples, quer dizer, esses compostos terão uma forma complexa de se agruparem. E terceiro, como são compostos que são muito reativos, provavelmente terão uma reação muito violenta. Então, anotadas as hipóteses, nós vamos para a testagem da hipótese, quando nós fazemos testes relativos a essa observação e daí nós fazemos a validação dos dados, que é o tratamento, a parte estatística e assim por diante. E aí a gente chega na conclusão que de fato quando reagimos o sódio com o cloro há uma formação muito grande de energia térmica, de calor, mas forma um composto que é muito estável em temperatura ambiente e o tipo de ligação é um tipo de ligação eletrostática. Nós vamos ver isso lá na química inorgânica. Então, vamos aqui para uma questão mais simples, que é a dissolução da sacarose. Então, todo mundo sabe disso, todo mundo já toma café de manhãzinha cedo, então você bota lá as suas colherinhas de chá de açúcar no seu café para virar aquela garapa maravilhosa. pergunta do Aron, pergunta boa, onde eles se misturam na natureza? Na verdade, eles não se misturam. Você vai, ou você encontra de forma de minérios, como a alita, você encontra ou na evaporação da água do mar, ou então você consegue fazer isso no laboratório. E de régences compostos simples, como sódio metálico e tudo mais, você precisa fazer, você precisa de muita energia para que essa reação ocorra, porque, como vocês já perceberam, o sódio e o cloro são muito reativos, eles vão reagir com o que tiver na frente. Então, você não vai encontrar necessariamente o gás cloro, você vai apertar ali uma, você vai fazer um furo numa rocha para começar a sair cloro, exatamente assim. Então, percebam que nós temos uma complexidade grande dos compostos químicos, na verdade, o homem, a química como um todo, permitiu que a gente pudesse fazer essa separação ou essa junção, certo? Então, essa formação, como eu falei, pode ser tanto no mar, como você também exemplificou na crosta terrestre, por evaporação, tem muitos e muitos métodos que você pode fazer isso, certo? Então, não é somente dessa forma que você falou. Então, voltando à aula, nós temos o quê? Nós temos a observação experimental, que é o açúcar dissolvendo na água, que é uma coisa que é comum a todos nós e a gente faz isso direto no laboratório. A pergunta é boa do Aaron, foi lá na formação da Terra, sim. Nós vamos tratar disso quando a gente falar sobre o átomo, certo? Sobre os modelos atômicos e também sobre alguns detalhezinhos ali do Big Bang. Então, nós vimos que o açúcar dissolve em água, nós também temos os questionamentos relativos a essa observação. A água é chamada de solvente universal, por ela ser capaz de dissolver uma boa parte das substâncias existentes. A segunda coisa, a água é um líquido e o açúcar é um sólido. Glória a Deus. Ó, pessoal, se vocês me derem licença, eu vou aqui atender a porta, estou sozinho hoje aqui em casa, volto já. Muito bem, então eu estava falando na segunda parte, né? Então, a água é um líquido e o açúcar é um sólido. Então, eu acho que aqui uma coisa interessante é voltar aqui a pergunta do Eduardo. Vou pegar aqui. Então, uma coisa que a gente pode perguntar. Então, líquidos dissolvem sólidos, então é uma coisa absolutamente verdadeira, tanto faz um cristalzinho de sal quanto uma pedra da rocha daqui do Espírito Santo, um bloco de granito que você joga no mar e vai dissolver. Então, eu acho que essa pergunta, líquidos dissolvem sólidos, eu acho que pode exemplificar melhor a dúvida do Aro e aí vamos lá discutir isso, né? Então, líquidos dissolvem sólidos, sim, mas aí a pergunta que temos que fazer é qual o motivo, qual a coisa anterior do açúcar ser dissolvido em água? E aí nós vamos, a partir daquelas questões, vamos formular as hipóteses. Então, nós temos o seguinte, após uma investigação sobre as propriedades da água, verificou-se que ela é um líquido com características polares que formam a ligação de hidrogênio. Não se preocupem com esses temas que daqui a pouco eu vou mostrar um modelinho que eu calculei no meu computador e aí eu vou mostrar para vocês o que significa cada tipo de coisa aí, tá? Portanto, a probabilidade do açúcar também ser uma substância polar que forme a ligação de hidrogênio também é verdadeira, porque nós estamos aplicando aqui um outro princípio, eu nem falei para vocês, mas tudo bem, é o semelhante dissolve semelhante, portanto, se a água dissolve sólidos, então, a água tem que ser parecida com o sólido que ela for interagir, e é o caso aqui. Portanto, a partir desse raciocínio, o que é que nós temos? Nós temos que o açúcar por interagir com a água, talvez tenha a ligação de hidrogênio que tem na água. E aí, a gente consegue também ter mais certeza, ter mais fundamento daquilo que a gente está propondo por conta da própria composição química do açúcar. O açúcar é um sólido que vem da cana de açúcar e que é composto de um dissacarídeo, ou seja, um oligosacarídeo, é a junção de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. E a fórmula química do bichinho é C12H22O11. Então, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vocês estão vendo aí umas molequinhas? Aqui nós temos a sacarose e aqui nós temos a água. Aqui foi um experimento rápido que eu fiz de computacional só para mostrar para vocês como há essas interações. Então, primeiro, o que é uma molécula polar? É uma molécula que forma polos. E polos aqui lê-se polos elétricos. Então, a água, nós vamos ver isso ao longo do semestre. Ela tem esse formato, possui um oxigênio e dois hidrogênios. Então, o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, também nós vamos falar disso mais adiante, e que ele atrai para si os elétrons do hidrogênio. Então, há uma formação de uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e formações de cargas positivas sobre os hidrogênios. Porque nós temos um outro princípio aqui chamado princípio da eletroneutralidade, ou seja, a carga líquida de substâncias neutras tem que ser sempre igual a zero. Então, isso caracteriza uma molécula polar. Agora, o que caracteriza uma ligação de hidrogênio? Imagine uma outra molécula de água, de água, vamos colocar assim, formou-se uma carga parcial negativa, e, como a gente sabe, os opostos se atraem, ou seja, negativo com positivo e vice-versa. Como as moléculas são tão pequenas e tão próximas entre si, o que vai acontecer é justamente essa interação entre oxigênio e hidrogênio. E essa ligação que é formada entre essas moléculas nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tudo bem até aqui? Não se preocupem com esses conceitos, nós vamos ver isso com mais calma, a gente vai desfiar esse frango mais pra frente. Então, eu fiz um experimento computacional pela metodologia semi-empírica, coloquei algumas molequinhas de água lá dentro da minha caixa e mandei o programa calcular. O que eu obtive foi exatamente isso daqui. nós temos moléculas de água que estão se conectando entre si via oxigênio e hidrogênio. Então, a bolinha vermelha é oxigênio e a bolinha branca é o hidrogênio. Muito bem. A água possui oxigênio de hidrogênio, portanto, forma ligações de hidrogênio. a sacarose também possui oxigênio e hidrogênio, também possui carbono, que é essa bolinha grafite aqui. Carbono. E aí, o que a gente tem? Nós temos também grupos OH, que é o mesmo grupo que possui a água, que nós chamamos de hidroxila, e elas interagem também intramolecular, ou seja, a molécula de sacarose, ela consegue interagir com ela mesma por conta da presença de grupos OH, que dá uma característica, ou melhor dizer, um dos grupos que dá a característica de ligação de hidrogênio. Então, vejam só, se a água faz ligação de hidrogênio, se a sacarose faz ligação de hidrogênio, conclusão, se eu juntar as duas, vai ter ligação de hidrogênio. E aí, o que eu faço? Mais um experimento da água com a sacarose, e olha só o que eu obtenho. Exatamente isso. Então, veja só que coisa linda. Nós temos aqui esse pedacinho aqui da molécula de sacarose, que tem OH. E olha aqui a molécula de água, ela está interagindo justamente o oxigênio com o hidrogênio. Então, nós vemos aqui computacionalmente que há formação de ligação. hidrogênio. Nós temos também outras interações ao longo da molécula, e é claro, sendo eu o pesquisador deste experimento, eu vou fazer um sumário dos resultados. Então, isso nós chamamos de tratamento de dados, e aí nós temos o seguinte, tanto a molécula de água quanto a molécula de sacarose formam ligações de hidrogênio. Quando a água e sacarose entram em contato entre si, também formam ligações de hidrogênio. Então, nós conseguimos fazer uma demonstração das hipóteses que nós tivemos a partir das moléculas iniciais. Então, quais foram? A água forma ligações de hidrogênio, sacarose forma ligações de hidrogênio. Então, se eu juntar as duas, forma também ligação de hidrogênio. Portanto, a solubilização do açúcar ocorre pelas ligações de hidrogênio entre a água e a molécula de sacarose, o açúcar. Então, essa é a forma ultra resumida que a gente faz sobre a metodologia científica. Dúvidas, gente? Perguntas? Questionamento? Professor, em Química Fundamental Experimental, a gente está estudando basicamente isso aí também, de você observar o que está acontecendo, depois ver o que está acontecendo subatomicamente e depois descrever de uma forma universal, que seria através da descrição dos elementos e tal, como a reação é escrita. Exatamente isso. Então, é muito bom que a gente tem essa sintonia entre as duas disciplinas para que você não se perca. Que bom que você já conseguiu captar a ideia. Tem que falar alguma coisa? Ah, não. Pergunta do Aráboa. É por essas propriedades que a água não remove esmalte? exatamente. Porque o esmalte é uma junção de vários compostos que não são necessariamente compostos polares. Então, você tem compostos dentro do esmalte que são compostos que são apolares. Ou seja, são substâncias que não formam polos. E quando você tem uma substância que tem polo com que não forma polo, não interage. então, exatamente essa é exatamente essa a conclusão que você tira. Na verdade, uma delas, você tem outras propriedades também, mas essa é a principal. Pergunta do Pedro. Pessoal, a ligação de hidrogênio é uma das mais fortes? Na verdade, depende. Se a gente pensar no tipo de substância química em questão, como compostos moleculares, como é o caso da água, então, só um parênteses, compostos moleculares são aqueles que possuem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, de forma, ligações covalentes. Quando você tem compostos que possuem metais, eles deixam de ser moleculares e se tornam iônicos. Então, dentro das ligações moleculares, com certeza, a ligação de hidrogênio é uma das mais fortes. E você pode perceber isso quando você compara água, etanol e metanol, por exemplo. Todo mundo tem OH, mas nem todo mundo tem o mesmo ponto de ebulição. O etanol e o metanol evaporam, porque são moléculas orgânicas que, de fato, fazem ligações de hidrogênio, mas não são ligações de hidrogênio tão efetivas como existem na água. Então, sim, dentro dos compostos moleculares, a ligação de hidrogênio é uma das mais fortes. Certo? Mais alguma pergunta, gente? muito bem. Então, na próxima aula, nós vamos falar agora da parte quantitativa. Até agora, nós falamos da parte qualitativa da pesquisa. então, na próxima aula, nós vamos ver a quantificação dos silogismos, que é justamente as relações de proporcionalidade. Também, nós vamos falar sobre regra de 3 e de percentual. São coisas que vocês vão utilizar bastante dentro do curso de química, principalmente lá na química analítica. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. os slides que vocês vão receber terão aí as referências que eu falei hoje para vocês. E é isso. Então, nós temos aí duas páginas de referências. Então, vocês podem, inclusive, consultar esse conteúdo aí na Iquipédia. Já melhorou bastante desde o começo. Foi ali nos anos 2000 até agora, já melhorou muito. então, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Então, é isso. Então, eu vou aqui para a gravação.